Porque então todos nós deveríamos ser contra o regime republicano. A república foi proclamada sem conhecimento do povo brasileiro. Foi proclamada em nome das forças armadas e do povo. E entretanto todos nós sabemos que o gabinete no preto havia retirado quase todas as tropas do então município neutro, do Rio de Janeiro. E que Diodoro saiu à frente apenas de cento e cinquenta e poucos homens. Com uma burla praticada contra o povo brasileiro a proclamação da república. E mais ainda, Diodoro não pretendia proclamar a república, mas apenas derrubar o gabinete. Porém sendo inimigo pessoal de Silveira Martins. Quando lhe comunicaram que o imperador descia de Petrópolis para chamar Silveira Martins para assumir o governo, então ele resolveu proclamar a república. Foi coisa de improviso em que o povo não foi consultado.